Eu tô tentando descobrir pra onde olhar aqui, porque é a primeira vez que eu tô filmando com esse celular aqui. Eu fiz um vídeo mostrando esse ROG Phone 5 aqui no canal BRKS Edu. Recentemente eu abri um canal novo também, que é o BRKS Edu Mobile. E eu tô gravando esse vídeo aqui para o pequeno Sapeca, pra testar essa câmera frontal aqui do celular. A Sapeca tá aqui comigo. Oi. Pode dar um oi. Oi, pessoal. Tudo bom? Eu não quis te interromper, que eu tava no automático falando já. Perdão. É, ele não me interrompeu, tá? Antes que alguém fale, ai, opressor. Não, não. Tá tudo bem, gente. A gente deu uma sumida desse canal, mas foi importante, foi necessária, assumida, né? Pra variar, né? Só pra variar, né? Senão não seria o pequeno Sapeca, né? Mas na verdade a gente resolveu dar um tempo de novo, porque... Gente, a vida segue, né? As coisas acontecem, a gente tem uma filha, full energy. Nossa, ela tá com muita energia. Vocês não estão ligado, eu não consigo nem explicar. É, é bastante. Mas graças a Deus, ela tá cheia de energia, ela tem muita vida, ela dá muito movimento pra casa. E isso exige da gente, como pais, assim, mais atenção pra ela, né? E aí, entre fazer vídeo pro canal... E cuidar direito dela, a gente resolveu cuidar. A gente cuidar dela. É, a gente resolveu cuidar dela. Mas assim, gente, tá tudo bem com a gente. A gente veio dar um oi, dizer que a gente não esqueceu de vocês, nem desse canal. A gente recebe muitas mensagens. Sapeca, quando vai ter vídeo novo no canal? Então, gente, quando dá. Essa é a verdade. Só vai ter vídeo novo no canal quando der pra fazer. E hoje a gente tá aproveitando o dia bonito que tá aqui. A temperatura está agora, neste exato momento, 6,5 graus positivo. O que é maravilhoso. Sim, eu tô com um casaco mais leve hoje, nem tô com bota de neve, a primavera está chegando, a gente já tem acordado ouvindo os passarinhos cantando no quintal, o que é um bom sinal, porque eles já estão começando a procurar lugar pra fazer ninho. Enfim, a gente que vive mais afastado da cidade, onde a gente mora é mais calmo, a gente consegue parar a vida pra prestar atenção nos sinais da vida, da vida natureza, né? E isso é um sinal muito legal, né amor? Sim, é bom. E, enfim, eu tô disposto a abrir mão de algumas coisas que eu faço pra ter mais tempo pro Pequeno Sapeca, eu andei conversando disso com a Sapeca, então, sem compromissos, a ideia é colocar um pouquinho mais de conteúdo no Pequeno Sapeca, o que pode significar um vídeo por semana, um por mês, não sabemos. Vai depender muito do que a vida nos permite fazer, né? Mas é isso, a gente veio só dar um oi e é isso. Agora eu vou pra minha fisioterapia. É. Beijo. Valeu.